e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Oi amigos, então vamos lá continuando o estudo de Agenda Cristã. Meu nome é Deusa Nogueira o programa é Berenice Lima e eu como já falamos Berenice Lima está ainda em Guapimirim no trabalho lá do Imadel e a gente vai continuando o estudo. Estamos no primeiro capítulo ainda do Agenda Cristã que é Imperativos Cristãos e no programa anterior nós lemos dez imperativos. Hoje a gente vai conversar sobre mais dez deles. O primeiro de hoje é Ampara Ampara Levantando. A gente viu o Ajuda Levando que tem a ver com Ampara Levantando. A nossa querida Bianca Cirilo fez um estudo uma vez que me chamou muita atenção e ela pesquisa muito as questões históricas falando de uma questão do século dezesseis. Século dezesseis sobre a questão da caridade como era visto. Então era muito interessante ter o miserável para ter o benfeitor porque o benfeitor era aquele que ia para o céu. Mas para ele ir para o céu tinha que ter o miserável, o necessitado. Então interessava haver a miséria. E a gente sabe que até hoje em muitas situações para muitos sentimentos, para muitos entendimentos ou desentendimentos, interessa ter a miséria, o miserável, para que haja o benfeitor. E aí ao invés da criatura amparar, levantando o outro e é o que a gente no movimento espírita tem o trabalho lindíssimo que é o de promoção social. É muito importante isso para quê? Para que a criatura se capacite, para que a criatura aprenda. E a gente vê que Berenice trabalha bem isso naquela localidade. A gente conhece, é uma região muito carente mesmo, é bem carente mesmo, é região rural com muita dificuldade. Então no momento em que aquela criança, aquele jovem, está aprendendo panificação para se tornar um especialista dentro da área, com qualidade, olha como está abrindo a situação. Olha como está abrindo o campo. Agora, se eles fossem lá só para receber a comidinha, seria a caridade? Seria. Mas até quando isso perduraria? No momento que ele pode fazer, no momento que ele trabalha no horto, em que ele está aprendendo, né? A questão da horta, em que ele está aprendendo a cuidar de plantas, em que ele está aprendendo a ver beleza. No momento, a gente está vendo, eu sei que todo mundo está vendo os videozinhos que ela manda, em que ele está trabalhando na questão do galineiro, né? Em que tem aqueles animais que ele está cuidando. Tudo isso é um aprendizado para o futuro. No momento que ele está, o jovem já está aprendendo como é que lê uma planta, como é que faz uma estrutura, como... E ele vai se tornar um mestre de obras, especializado, desde a edificação até a parte elétrica, a parte hidráulica. Isto aí, gente, é elevar. mais tarde, com certeza, esse jovem, essa criança, ele vai ter opção de, pelo trabalho qualificado, ele se sustentar e aí o que vai acontecer? Ele vai ajudar o outro também. Então, isso é levantar o outro. Isso, e o que é levantar? É descobrir no outro as possibilidades. No outro dia, nós, no Leão Deni, temos uma prece, toda quarta-feira, às seis e meia da noite, que é feito pelo grupo nós, né? Dos sócios efetivos, para ajuda nossa, para estarmos juntos e também para o fortalecimento da casa. E num determinado dia, uma companheira nossa, eu não tenho autorização para falar o nome dela, eu sei que que eu pensei, Altivo era um descobridor de talentos. Altivo Panfiro, que foi um dos nossos presidentes e fundadores. E ela falou assim, quando que eu, dona de casa, poderia me achar que um dia eu seria responsável por uma livraria e uma livraria espírita? E essa companheira começou nessa atividade, é claro que aprendendo, aprendendo tudo isso e hoje ela é uma divulgadora, alguém estudiosíssima. Olha só, gente. Então, isso a doutrina está ensinando a gente a não olharmos a rotulagem, mas olharmos o outro com objetivo de ascensão, de progresso, assim como nós. Ah, mas pode ser que o outro não queira. Aí a questão é dele. Entre o outro não querer e eu não oferecer, pela suposição que ele não vai querer, vai uma distância muito grande. Então, que esse amparo seja sempre levantando, levantando inclusive a autoestima do outro, que está naquela dor, que está naquela carência, mostrando as possibilidades, não em nós, as possibilidades pela lei de Deus, a possibilidade pelo amor de Jesus, né? E aí vem o outro imperativo. Passa servindo. Ah, gente, que coisa boa se a nossa vida fosse um hino de utilidade. Um jardim maravilhoso de benfeitoria, de coisas boas. Que coisa boa. E não seria bom só para o outro, não seria bom para nós. Eu sempre falo um pedacinho daquela música. Fica sempre um perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, quando eu trabalho essa generosidade, essa utilidade, tenho prazer de servir, prazer de ser útil, o primeiro a ser beneficiado sou eu mesma. Esse é o grande benefício da saúde, da alegria, da esperança, né? Do um bom ânimo, uma coisa boa que dá dentro da criatura, que às vezes é engraçado. Agora, do nada, me deu uma alegria. E eu sempre falo, é o coro de preces, de encarnados e desencarnados, que vem em direção àquele que aprendeu o prazer de servir. Continua André Luiz falando. Ora serenamente. Pois é. E aí a gente tem nenhuma crítica, mas só como análise, a gente vê certas denominações, certos expedientes religiosos, em que a oração é feita de uma forma agitada. Às vezes até, eu lembro que um dia eu passei por um desses templos e a pessoa até pulava, sabe? E todos falavam ao mesmo tempo, muito alto, e a pessoa pulava, e algumas pessoas pulavam para se meter. Aí a gente olha assim, com todo respeito, aquele momento, aqueles companheiros, mas para mim, se eu estivesse nesse ambiente, eu ficaria muito agitada. Então, qual foi a proposta de Jesus? Quando quiseres orar, recorde-te ao teu quarto, ao teu quarto, e ora ao pai em segredo, e o pai que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Kardec, quando, no livro dos médios, quando fala das condições para uma reunião espírita, ele fala na calma e no recolhimento. Então, quando ele ora serenamente, é a gente até parar e pensar. O professor Lamartine Paliano Júnior, lá do CIPES, ele já é desencarnado, mas ele é um dos que trabalhou, e o CIPES continua trabalhando, que é centro de estudos e pesquisas espíritas, sobre essa experiência espírita, sobre o espiritismo científico, experimental mesmo. Ele, no livro da prece, ele traz essa metodologia para a oração. Nós, aqui, do Centro Espírita Fraternal Teresa D'Ávila, fizemos umas duas ou três edições do curso da prece Teoria e Prática, e brevemente, a gente vai colocar esse curso, assim, online, online, para a gente ver. Então, uma das questões é, para eu orar, eu tenho que saber para que eu estou orando. Vamos sair das repetições maternais, vamos procurar ver a nossa necessidade, e às vezes a necessidade de agradecer. Às vezes a necessidade é de louvar a Deus, e outras vezes a necessidade é de pedir. Mas vamos observar com calma qual é o móvel, qual é o motivo da minha oração, e com serenidade me dirigir ao Pai, me dirigir ao querido Jesus, me dirigir aos amigos espirituais, com serenidade. pedir. Outro ponto, pede com juízo. Ah, porque às vezes eu quero pedir. Eu quero pedir. Tanto a Deus e a espiritualidade, como aos amigos encarnados. Mas muitas vezes eu peço de uma forma tão inconsiderada, tão atribulada, que depois eu falo assim, por que que eu fui pedir isso? Por que é que eu fui pedir isso? Então eu começo a ver que o meu pedido foi de uma forma assim, complicada mesmo, de uma forma impensada. Então que eu pense nas minhas petições. Eu estou lembrando do querido amigo Gilson Lima, quando ele fala para a gente assim, muito cuidado com o que pede, hein? Porque às vezes você pede assim, Deus me dê paciência. Como é que eu adquiro paciência? Através da administração de conflitos, não é? E aí começa a vir conflitos, mas eu pedi tanto a Deus paciência. Pois é. Deus me dê forças. Como é que eu adquiro força? Através de situações que vão me desafiar na superação, no esforço. Eu vou assim, puxa, mas não é mole, eu trabalho a beça. É isso. Então eu tenho que saber o que que eu estou pedindo e pensar um pouco no caminho, no processo em que esse pedido vai ser atendido. Lembrando que nada de honrável, nada de elevado é conseguido sem o esforço. O outro imperativo é espera trabalhando. É isso, gente. O trabalho é a benção da vida. Então vamos fazer assim. Todos nós temos projetos, temos anseios, temos desejos. Até o desejo, o anseio para o anseio chegar, vamos trabalhar. Porque muitas vezes, através do trabalho, eu fico, chego à conclusão até que aquilo que eu acho que eu quero, não é o que eu quero realmente. Eu vou descobrindo novas nuances, novos matizes, novas belezas, novas possibilidades, novas alegrias. Então o trabalho, ele vai nos dar isso. A mesma coisa que o imperativo seguinte, que é agindo. Porque se eu tiver a minha crença e não fizer nada, é aquilo que Tiago falou quando foram criticá-lo na igreja de Jerusalém. E criticá-lo acerca de palavras, que a gente gosta muito de discutir palavras e muita gente não apreende ideias. Tiago fala assim, mostra-me a tua fé sem obras, que eu com obras mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta em si mesmo. Então, vamos ter a fé? Vamos. Mas vamos trabalhar? Vamos agir? Vamos até nos movimentar para aquele desejo ou aquela expectativa acontecer? E vamos ter a certeza que se eu creio, se eu estou agindo, se não acontece do jeito que eu acho que tem que acontecer, é porque não está no cabimento das leis de Deus. É isso. É isso. Essa certeza é a verdadeira crença. E aí ele continua, confia vigiando. Porque às vezes eu faço, eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E aí eu deito e deixo para lá. Ah, tenho muita fé que a minha casa não vai ser assaltada. Aí eu deixo todas as portas abertas. Eu deixo objetos, documentos que não podem sumir, que tem um valor para mim de qualquer maneira. Então, gente, até o vento leva. Vem uma ventaninha assim e de repente você, cadê aquele documento? Cadê aquela nota? Cadê aquela conta para pagar? Ah, o vento levou. E caiu uma chuva e acabou perdendo. Ah, que trabalho agora? Eu tenho tanta fé em Deus, né? Mas cadê a minha vigilância? Cadê os meus cuidados? Cadê a minha parte de trabalho? Aí ele continua mais um pouquinho. Recebe distribuindo. E é isto que a gente tem que aprender em termos de todos os bens que a vida me oferece. Além de Deus me oferecer um corpo saudável. Então, eu posso distribuir a minha saúde através do serviço, facilitando a vida de alguém, doando algo útil a alguém. O meu trabalho. Ah, eu tenho temperamento alegre. Eu tenho temperamento alegre. Vamos distribuir, então, um pouco de alegria, um pouco de otimismo. Ah, eu recebi da vida um emprego muito bom, muito bom. Eu tenho salário muito bom. Vamos administrar esse salário. Não é você dar tudo, mas você vai aprender a entender. E nós precisamos entender que nós somos administradores, não somos donos. Tanto nós somos administradores que a qualquer momento isso poderá nos ser tirado. Então, vamos aprender a administrar, a compartilhar e até pela alegria, porque é muito interessante. O amor, como diz Leão Deni, no problema do ser e do destino, quando ele fala da potência da alma, é algo que quanto mais eu dou, mais multiplica, mais ele cresce. E isso acontece com o bom administrador. Olha a parábola dos talentos. Aquele que recebeu cinco, ele administrou tão bem, tão bem, tão bem, dobrou tão bem, que ele recebeu até o talento daquele que tinha um e não deu nada para ninguém. E não conseguiu fazer nada, enterrou com medo. Então, vamos distribuir, vamos multiplicar conhecimento, recebi um conhecimento, aprendi um conceito, exercitei uma habilidade diferente, estruturei um hábito saudável, vamos distribuir, vamos compartilhar, vamos assim, orientar a outros, né? E continua ele. Atende com gentileza. Aí é que está. Porque muitas vezes eu atendo e acho que estou fazendo um grande favor ao outro. Eu não percebo a oportunidade como um favor que Deus, que a lei de Deus está me oferecendo para eu sair da inércia, da imobilidade. Porque quantos de nós, eu acho que nós, eu acho que a maioria de nós, se não tivéssemos a quem atender, se não tivéssemos o que fazer, nesta hora estaríamos na nossa cama, deitados, sentindo um tédio, um vazio muito grande, uma busca do sentido da vida, porque nada contemplaria. A melhor comida não agradaria. A melhor, a melhor, a melhor, a melhor, a melhor, a melhor situação não nos contemplaria. Por essa perda do gosto. É o chamado desgosto. Então, toda vez que eu tiver que atender alguém, ou eu tiver que atender algum pedido, algum encargo, alguma situação, vamos com gentileza. E a gente sabe, estou lembrando do profeta gentileza aqui no Rio de Janeiro. Gentileza gera gentileza. Já percebemos que quando você cumprimenta cumprimenta aquela pessoa que está te servindo, aquela pessoa que está servindo a você ali, e cumprimenta, e fala uma palavrinha de cuidado, uma palavrinha de carinho, sincero. Como é que a pessoa olha e ela dá um sorriso até sem jeito, a gente agora com o Marco está sorrindo com os olhos. E a pessoa diz assim, ai, obrigada, porque não é comum isso. E o atendimento fica até melhor. Eu não estou falando fazer com interesse, não. Mas quando você dá o melhor, você incentiva o outro a oferecer a sua melhor parte. Quando você atende com gentileza, mesmo que a resposta seja um não para o outro, mas o outro vai receber esse não, não como uma agressão, desculpa a redundância, mas como uma impossibilidade mesmo. E vai ficar no seu pensamento assim, ah, fulano quis fazer o melhor. Se ele não fez, é porque ele não pode. E a gente muitas vezes ouve isso de alguns companheiros. Olha, pede a fulano. Se fulano falar que não, é porque não pode mesmo, porque ele tem essa sentileza, ele gosta de servir. E aí vem a outra questão. Coopera sem apego. E sabe aquela questão do meu espaço, do meu horário, do meu projeto, da minha, 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 tudo em torno do meu, 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 eu, eu, eu. A confusão que isso dá é o apego, gente. E apegados, a vida vai forçar esse desapego, porque a situação é transitória. Nós vivemos contingências, para nos estruturar, para nos capacitar. É este o grande objetivo da vida e da experiência. A experiência, ela vem para educar. Mas aí, o que eu faço? Eu quero pegar a experiência e colocar no saquinho, como o meu. E quando desencarna, está lá no livro dos espíritos, da volta do espírito, da volta do retorno do espírito da vida espiritual. Olha, isso cria uma confusão. É esse apego que gera tanta dor. É esse apego que faz com que a gente até duvide da misericórdia de Deus. É esse apego que nos embaralha. Então, meus queridos, vamos começar a cooperar, sim, mas sem apego. Ah, não me chamou, não lembrou de mim. É porque é oportunidade para o outro. É porque, muitas vezes, o outro pode até fazer melhor que a gente, quem diz que nós somos o máximo. E a vida dá oportunidades e que tenhamos a certeza que jamais ficaremos desempregados na oficina de Jesus. E, muitas vezes, superamos uma fase. Passou aquele tempo. É o momento de nós enfrentarmos novos desafios, novos aprendizados. Pensemos nisso. A outra questão é socorre melhorando. É isso, gente. Vamos socorrer alguém? Vamos socorrer, sim. Socorrer. Nós não temos evolução, nem entendimento, nem equipamentos materiais, espirituais, morais, afetivos para resolver a vida de ninguém, nem a nossa. Mas a gente pode dar uma melhorada. Dá uma melhorada. Então, que a gente não deixe de prestar o socorro, porque eu não consigo fazer tudo. Eu não consigo fazer o 100%. Mas a percentagem que nós possamos fazer sempre será interessante. E o resto, meus queridos, a lei de Deus, por recursos insondáveis, dará a conta, fará o acerto, fechará, fechará aquela solução. Porque todos nós, espíritos, temos como destinação o bem, a felicidade inalterável, a perfeição relativa, então que a gente possa confiar. E a partir daí, eu vou socorrer melhorando na medida daquilo que eu posso melhorar. E muitas vezes, como aquela brincadeira, passando o bastão. Vamos passar o bastão para outro. As vezes, o meu começo é só avisar alguém o que está ocorrendo. E esse alguém vai mobilizar. Mas aquele 1% que a gente fez, já foi importante para colaborar na melhoria daquela circunstância. E isto é humildade. Isto é confiança. Isto é exercício de amor cristão. Isto é trabalhar sem apego. Com gentileza, com gratidão, com carinho, com elevação. Compreendendo-nos como espíritos imortais, filhos de Deus, irmãos, queridos e cuidados por Jesus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.